Aéreas e Marítimas, toquem jogar pra começar! Muito bem, filhotes! Bem-vindos à Patrulheira Aérea! Com suas novas roupas de voo, nós estaremos prontos pra voar aos céus pra ajudar os nossos amigos! Preparados pra testar as habilidades de voo? Quem... Uuuu! Pela Ilha Vulcão, toquem jogar pra começar! Pode contar comigo! Muito bem! Vamos testar as habilidades de voo, filhotes! Pode contar comigo! Ótimo trabalho! Voo indo... Uuuu! Legal! Ganho de velocidade! Sempre atento para o biscuit! Perfeito! Voo fantástico! Perfeito! Sempre atento para um biscoitinho! Grande velocidade! Uuuu! Eu tô ficando tonto! Vou nunca! Fui um ótimo... Campariota! Uuuu! Sempre atento para um biscoitinho! Belo voo! Fui um fantástico! Cheio de velocidade! Uuuu! Eu tô ficando tonto! Ótimo trabalho! Legal! Giro de 360 graus! Pode contar comigo! Para o alto e avante! Vou incrível! Sempre atento para um biscoitinho! Belo voo! Use o seu dedo para traçar um... Penta! Muito bem! Muito bem! Nós pegamos o... Pedra! Sempre atento para um biscoitinho! Voo incrível! Ótimo trabalho! Fui um ótimo... Derrapada! Pode contar comigo! Para o alto e avante! Belo voo! Sempre atento para um biscoitinho! Perfeito! Perfeito! Ótimo trabalho! Foi um fantástico! Sempre atento para um biscoitinho! Perfeito trabalho! Foi um ótimo... Giro de frente! Uuuu! Voo incrível! Incrível! Incrível!